Música Então o Fernando sobe para a segunda colocação e o Silvio com a ABM fica na terceira posição Música 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 E agora o Silvio já perdeu a sua colocação, então o Fernando sobe para a segunda colocação e o Silvio com a ABM fica na terceira posição. E agora o Silvio com a ABM fica na terceira posição. E agora o Silvio com a ABM fica na terceira posição. E agora o Silvio com a ABM fica na terceira posição. E agora o Silvio com a ABM fica na terceira posição. E agora o Silvio com a ABM fica na terceira posição.